Como assim? Quando um país... O que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido? Uma família ou uma empresa dá certo? É se vale ou não apenas ser vagabundo, não é isso? Se um país valer a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas vai se comportar como? Ah, entendi, como vagabundo. Recursos naturais. Zaire ia ser o melhor país, o país top do mundo e o Japão ia ser uma merda, não é isso? O Japão não tem terra, não tem água, não é isso? O Japão tem recursos naturais abundantes? Não. É uma desgraça, não tem nada, não é isso? O Zaire tem tudo e é um inferno, por quê? Instituições. Se você enfrentar um processo criminal no Japão, a chance de você ser condenado é de 98%. As pessoas não querem responder para um processo criminal num sistema desse, não é isso? Você acha que qual a possibilidade de você ser condenado criminalmente se você matar alguém no Brasil? É de menos de 10%. E se você for preso em flagrante, você satisfizer os requisitos, você tem direito de sair em liberdade, porque o 121 simples é afiançável, não é isso? Vale a pena matar alguém no Brasil? Dá pena da situação? Vale, não é isso? Mas diz que a cada 10 assassinatos, a maioria nem descobre que matou. Pois é, pelo amor de Deus. E aí E aí E aí